Eita bagaceira! Ó, o veículo foi encontrado por equipes da CEMOB, segundo informações da própria CEMOB, a equipe estava passando no local e se deparou com o carro desse jeito aí, ó. O motorista não estava na hora, próximo ao local, não existe em campo, próximo ao local não tem câmara de monitoramento de trânsito aí, pra fornecer as imagens aí. O carro foi removido pro pátio da CEMOB, ó, rapaz, imagina, você tá passando na Epitácea e encontrar uma cena dessa. Varei! Vote! Mais um acidente na Avenida Epitácea Pessoa, tá? A última, a última, o último acidente, o último acidente, né, que foi registrado lá, foi aquela tragédia onde um perdeu a vida, o outro saiu de coma um dia desse, né? Tá? Bora cuidar da visão! Tá prestando cuidar da visão? Deixa eu vir pra cá, vamos cuidar da visão, tô falando pra você.